O maior estrategista da Grande Conquista, pelo menos ele acha que é, né? Eu já vou até te perguntar, porque ele falou o seguinte, eu preciso do Caio no meu jogo, eu vou te explicar porquê, quem é Breno? Breno é um moleque, um menino que vai se afundar sozinho. E porquê ele vai colocar o Felipe ou a Tati Pink, já vou até te perguntando, entre o Guipa e o Caio, quem você prefere? Você acha que o Guipa é? Não, estrategista ele é. Peraí, Guipa é um grande estrategista. Se isso vai ser bom ou não pra ele, é outra coisa, mas temos que dar mérito do grande estrategista. A estratégia do Guipa, talvez, se ele não falasse que é o que as pessoas fazem em reality, as pessoas costumam não falar isso, ele tá sendo muito sincero, ele tá jogando muito, ele tá dizendo pro público, ó, eu vou fazer assim, 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 aí eu vou pegar aqui, aqui eu puxo o tapete, aqui eu faço. Então, geralmente, as pessoas fazem essas estratégias na cabeça, finge ser bom moço, mas articulando. Porque se ele não tivesse contado que ele ia fazer isso, né, talvez vocês fossem pensar que realmente a treta fosse acontecer do outro lado e não por intermédio dele, não por caso pensado dele. Agora, isso é bom ou isso é ruim? O Rambo falou que não sabe o que o Guipa tá fazendo na grande conquista porque o Guipa, ele tem jogo feio, que é o perfil de participante de reality antigo, que hoje em dia não se tem mais esse tipo de participante que briga, que vai pra cima e tal, que o Guipa é o tipo de participante de reality antigo, que ele não se enquadra mais nos realities. Eu quero saber de você o que você acha do Guipa, tá? Você gosta do Guipa, você não gosta. Você acha que realmente o Guipa não combina mais com reality da atualidade, que realmente é dos antigos ou não. O Guipa é uma peça fundamental pra um reality, esse estilo do Guipa, né? O Guipa ainda continua sendo o meu malvado favorito? Vão lá pro que ele falou, né? Quero o seu comentário aqui sobre o Guipa. Ele falou o seguinte, o Breno tá achando... Seria fácil demais colocar o Breno na zona de risco, porque aqui a dona Geni quer, né? Aí ele falou assim, deixa o Breno ser achando. Deixa ele achando que o senhor Abacaxi, o senhor Abacaxi, tá aqui do lado dele. O Breno é minúsculo, não afeta o meu jogo. O Caio, eu preciso dele. Por isso eu não vou indicar ele pra zona de risco. E aí você vai entender o que o Guipa quer do Caio. Seria fácil indicar o Breno pra mim. Um menino com um apontamento sem fundamentos que vai se afundar sozinho. Gente, é exatamente o Breno. O Breno, ele não sabe muito bem o que ele tá falando. Ele fala uns troços nada a ver. A Lizzie fala com ele, né? Fala, Breno, para, Breno. Para de falar isso. Para de ficar falando mal das pessoas o tempo todo. Para de falar isso. São umas coisas muito sem fundamentos. O que o Breno fala é chato, sabe? É chato. Mas vamos no Caio. A questão do Caio, a grande estratégia do Guipa é a seguinte. O Caio, ele precisa derrubar... O Caio não. O Guipa precisa derrubar o Haddad e o Felipe. Que ele mesmo falou, são jogadores fortes. E que eu preciso tirar. Eu preciso tirar esses dois jogadores. Só que eu não vou ter embate com eles. Eu preciso do Caio. Por quê? Porque o Caio é quem vai dar esse embate. É o Caio que vai movimentar. Que vai bater de frente. E que, de repente, nessa de bater de frente. De um bater de frente com o outro. O Caio consiga tirar a voto do Haddad. E consiga tirar a voto do Fernando. Por quê? Porque nessas... Né? De tretar um com o outro. E brigar e falar. De repente, pode ser que o Fernando fale uma coisa. Que o público não goste. Pode ser que o Haddad... Então, ele vai deixar que eles lá se resolvam. Tretem, movimentem, se cancelem. Essa é a intenção do Guipa. Por quê? Porque aí ele vai... Assim se tiram os jogadores fortes. Por isso que eu falo que a estratégia do Guipa é muito boa. E é o que as pessoas pensam. Só que as pessoas pensam. O Guipa tá contando tudo. Cada detalhe. Ele não tá... Tipo assim... Ele tá fazendo o jogo lá. Mas antes dele fazer cada passo dele. Ele vem aqui e conta. Eu não sei se vocês estão gostando disso. E aí, qual é a intenção? Ele não vai conseguir indicar a Tati Pink. Que era a primeira opção dele. Então, ele não vai conseguir indicar a Tati Pink. Aí, o que ele vai fazer? Ele sobrou o Felipe. Ele falou... Não vou indicar o Rideu. Eu vou indicar o Felipe. Eu pensaria assim, tá? Se no meu caso... Se eu fosse ali o Felipe ou a Tati Pink. E eu fosse indicada pelos donos. Eu não gostaria entre o Guipa e a Geni. De ter a prova da virada com o Guipa. Eu preferia ir pra prova da virada com a Geni. Porque a prova dos donos. É uma prova de sorte. Mas prova da virada. Geralmente precisa de pensar. Precisa de raciocínio. Às vezes precisa de agilidade. Então, entre o Guipa e a Geni vencer. A chance do Guipa vencer é anos luz maior. Tá? E qual é a segunda intenção também? Então, ele pensa primeiro na zona de risco. O que eles podem pensar? Por estratégia. Eu não vou colocar o Guipa. Eu vou colocar a dona Geni. Porque na hora da prova da virada. Eu vou ter mais chances. Do que se eu for com ele. Eu também pensaria assim, tá? Nessa questão eu pensaria. Se eu fosse a indicada. Eu ia preferir com a dona Geni pra zona de risco. Pra prova da virada que é com o Guipa. Porque as chances é maior. E uma outra coisa. O Fernando. O Fernando, desculpa. O Felipe voltando da zona de risco. Vamos supor que ele vença. Quem ele vai colocar nessa zona de risco? O Fernando. Entendeu? Então, existe uma chance do Fernando sair. O Guipa. Ele tem boas estratégias. Eu não sei. Se o jeito como ele joga. Em contar tudo pro público. E ser transparente com o público. É interessante. Porque o que passa na nossa cabeça. Ninguém sabe. Então, eu posso realmente dar um de bom moço. Montar todas as estratégias. Porque a cabeça deles. Ficam lá dentro. Montando estratégias. Todos eles, gente. Pelo amor de Deus. Isso vale um milhão. Então, todos eles estão lá dentro. Montando estratégia. E nesse momento. Eles querem, sim. Não ir pra zona de risco. E fazer uma zona de risco forte. Pra que alguém forte saia. Ninguém quer colocar uma planta agora. Por quê? Porque a planta sai por si só. Entendeu? A diferença é que a gente. E eu não tô defendendo o Guipa, não. Eu tô falando de vida. De vida aqui. O problema é que nós gostamos de ser enganados. Então, de repente, se o Guipa estivesse falando outra coisa. Paz, amor, caridade, não sei o que, não sei o que. A gente comprava essa ideia. A gente não gosta muito de quem chega e fala a verdade. Todos eles estão pensando a mesma coisa. Todos eles estão pensando em estratégia de como derrubar quem é grande. Pra conseguir chegar na final. A diferença é que o Guipa usou essa estratégia de conversar com a gente. Não sei se isso foi bom pra ele. Se isso foi ruim. Eu quero saber de você. Não sei se isso foi bom pra ele. Não sei se isso foi bom pra ele. Não sei se isso foi bom pra ele. Obrigado.